Bom, meus amigos, deixa eu falar uma coisa bonita para vocês, que diz o Salmo 99. O Senhor reina. Se não tivesse mais nada, já era o suficiente. Quando ele diz que o Senhor reina, acabou o reinado do diabo. O diabo passou a reinar aqui na terra por causa do pecado de Adão. Ele então vinha sobre as pessoas, as pessoas não podiam se livrar da mão dele. Mas Jesus veio e derrotou o diabo. E a grande verdade foi esse Salmo 99, que era uma verdadeira declaração da vitória de Jesus. O Senhor reina. Acabou. Aí diz assim, tremam as nações. Pode tremer que Ele reina mesmo. Ele está entronizado entre os criobins, comova-se a terra. Mas fica só com essa palavra, o Senhor reina. Quando você estiver com alguma coisa errada na sua vida, o Senhor reina. Alguma ameaça, o Senhor reina. Algum momento de decepção em qualquer coisa, o Senhor reina. E Deus vai reinar na sua vida e através de você. Veja essa pessoa receber a benção, recontada a benção que recebeu. Em seguida eu vou lhe abençoar. Eu fiz uma cirurgia, não sei, e eu não podia levantar esse braço. Quando eu levantava, parecia que esses nervos aqui repuxavam tudo. Agora eu posso. Olha que coisa bonita, pessoal. Agora eu quero orar com você, Pai. O Senhor reina. Para mim é tudo. Deus, o Senhor reina. O Senhor é superior a esse mal que está atacando esse meu amigo? O Senhor é poderoso para dar vitória a essa pessoa? Meu Deus, eu vou unir a minha fé com a fé dessa pessoa e faço isso agora. E ordeno que todo o mal saia dessa vida em nome de Jesus. Diga louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você gostar da mensagem, bate um sininho que nos ajude isso aqui. A gente fica feliz com esse barulhinho santo aí. E também conta para outras pessoas sobre essas mensagens. Eles vão ser muito abençoados. Em nome do Senhor. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.